Olá, torcedores do Flamengo! Aqui é o canal de notícias do Mengão, trazendo sempre as novidades mais quentes do clube. E hoje temos uma notícia que está deixando os rubro-negros preocupados, a possível saída de Felipe Luiz. Quer saber mais sobre essa história e ficar por dentro de tudo o que acontece no Flamengo? Então não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Felipe Luiz pode deixar o Flamengo antes do previsto, de acordo com o jornalista, torcedores prestam homenagens ao ídolo do Mengão. A notícia vazada de última hora por Júlio Miguel Neto indica que o lateral-esquerdo, um dos maiores ícones da história recente do clube, pode encerrar sua passagem em junho. A situação é preocupante, já que Felipe é um dos jogadores mais importantes do elenco e muito respeitado pelos companheiros. Com 37 anos, o atleta renovou com o Flamengo por mais um ano, mas seus problemas físicos o impediram de jogar muito sob o comando de Vitor Pereira. Torcedores se manifestaram nas redes sociais, desejando boa sorte ao craque caso ele realmente saia antes do fim do ano. No vídeo, é possível ver a repercussão da notícia nas redes sociais, com torcedores expressando sua tristeza e admiração pelo jogador. Muitos destacaram a importância de Felipe Luiz para o Flamengo e agradeceram pelo seu desempenho em campo. Você sempre será lembrado como um dos maiores ídolos do Mengão, disse um torcedor. Alguns também criticaram a possível saída do lateral-esquerdo, questionando a decisão da diretoria e apontando a falta de opções para a posição. Como vamos substituir um jogador desse nível? Não temos reservas à altura, comentou outro torcedor. Apesar da incerteza sobre o futuro de Felipe Luiz no Flamengo, os fãs do jogador mostraram que ele deixou uma marca indelével no clube e que sua partida seria uma perda significativa para o time. Fique por dentro dentro de todas as notícias sobre o Mengão e seus jogadores acompanhando nossos vídeos e atualizações. E assim chegamos ao final deste vídeo, trazendo todas as informações sobre a possível saída de Felipe Luiz do Flamengo. Esperamos ter ajudado a esclarecer essa situação e deixado vocês por dentro dos detalhes. Fiquem ligados em nosso canal para mais novidades do Mengão e não esqueçam de deixar o seu like e comentário abaixo, compartilhando suas opiniões e expectativas. E se ainda não é inscrito, não perca mais tempo e clique agora no botão de inscrição para não perder nenhum vídeo do canal de notícias do Flamengo. Fiquem ligados em nosso canal para mais novidades do Flamengo. Fiquem ligados em nosso canal para mais novidades do Flamengo. Fiquem ligados em nosso canal para mais novidades do Flamengo. Fiquem ligados em nosso canal para mais novidades do Flamengo.